Caterina Miranda faltou à gala deste domingo do Big Brothers. Estava com saudade, estava com saudade. Ao invés de estar na emissão da TV, criou uma alternativa. Ou seja, está em direto na sua página na rede social Instagram. Mas durante o direto queixou-se de várias tentativas de mandar abaixo a sua página. E acabou por fazer uma denúncia. Ou seja, Caterina Miranda acusa Gonçalo Quinas de tentar bloquear o seu direto. Em direto desde as 21h30, Caterina Miranda chegou a ter mais de 16 mil pessoas em simultâneo. Mas começou a sentir alguns problemas com a emissão, tentaram deitar o meu Instagram abaixo. Deixei de conseguir fazer com que vocês acedessem aqui, queixou-se primeiramente. Em seguida, insistiu. Estão a tentar bloquear-me. Estão a tentar mandar o meu Instagram abaixo. Eu queria mesmo falar com vocês. Mas a gente não vai abaixo. Vamos continuar aqui, prometeu. Isto é surreal, queixou-se ainda. Mais à frente, acabou por lançar o nome de alguém que desconfia que a está a boicotar. O Quinas está-me a tentar mandar isto abaixo, anunciou. Acabou por lhe enviar um grande beijinho. E ainda deixou algumas palavras. Tentei livrar-me dos jogadores low cost. Tenho muita pena que o Quinas seja assim, porque era um jogador e comentador de que eu até gostava. Mas tenho muita pena, meu amigo. Alguns dos seguidores chegaram a perguntar, como tinha a certeza do que estava a dizer, e a viva de Jana insistiu. Sei porque as minhas equipas estão-me a dizer que é ele. Confio nelas a 100% e nunca me falharam, justificou. Por fim, ainda acusou Gonçalo Quinas de ter uma falta de fairplay gigante. Não merecia mais ser comentador. Não percebo tanto ódio, disse ainda. Não percebo tanto ódio, disse ainda. Não percebo tanto ódio, disse ainda.